Oi gente, no vídeo de hoje eu tô aqui no Mother, obviamente né, eu sempre tô no Mother, mas enfim Estou com o meu louquinho de ano novo aqui, louquinho de ano novo no Roblox né Porque na vida real não é nada disso, aqui tá um luxo, na vida real, nossa senhora Nem sei ainda, porque hoje ainda é dia 29, nem é dia 31 ainda, mas de boas Mas eu já tô gravando antes pra não deixar vocês sem vídeo no dia, no dia, não sei Não decidi ainda, mas enfim Eita preula, o que que é esse cara, que susto Poxa cara, nem deixou eu sobreviver direito Tá, né, fazer o que? Estamos aqui O Mother ainda tá com o tema de Natal, não sei se até o ano novo acaba o tema de Natal Só sei que vai ser uma tristeza, porque eu queria uma faquinha, uma faquinha ver, uma arminha Mas pra eu conseguir essa arminha eu preciso dar 100 presentes E eu ainda dei o quantos? 10 presentes, então tipo, falta 90 presentes pra mim, mas beleza E os presentes é mil desses trenzinhos Mas beleza, né, fazer o que? Se o Mother acha que nós é rico, né, fazer o que? Não temos o que fazer, infelizmente Eu estou me achando um luxo com esse lookinho Porque eu vi uns youtubers fazendo skin de ano novo O que que eu fiz? O que que eu fiz? Copiei Não, eu não copiei porque eu fiz a minha própria skin Só que eu vi assim, hum, que ideia legal Vou imitar, vou fazer também Então eu já preparei o meu lookinho aqui de ano novo Essa blusa parece que, tipo, essa blusa e essa calça no caso Parece que é tipo um conjuntinho, sabe? Só que não é, é uma blusa e um short que eu comprei Mas parece um macacãozinho, sabe? Um conjuntinho Então eu achei super fofinho, super que combinou Aí tem essa... O que que eu posso falar aqui? Que eu esqueci o nome? Beleza Esse colarzinho aqui Essa mistura aqui de trenzinho aqui Que eu esqueci o nome, tá vendo esses trenzinho aqui? Então, enfim Tem essas duas misturas, são diferentes Mas aí eu juntei, né, pra ficar isso aqui bonitinho Coloquei esse arquinho aqui de 2021 Espero que 2021 seja melhor, né? Porque senão eu comprei isso aqui à toa Mas beleza O meu rostinho e o meu cabelo é o do normal, assim Do canal Assim, eu troquei a minha skin do canal E vocês já viram, eu acho que já dá pra perceber Mas, Estela, por que que você trocou? Porque eu quis Não, não é só porque eu quis Mas foi mais porque eu quis mesmo Não tem o porquê Eu simplesmente enjoei daquela e troquei Já que estamos indo para um novo ano Troquei a skin porque eu tava me sentindo meio estranha com aquela skin lá Por que aquela skin, gente? Eu fiz quando eu voltei a jogar Roblox Então, a minha ideia de skin Porque quando eu jogava Eu era, tipo, não noob Mas eu não tinha Robux nenhum Então, eu não sabia fazer skin Opa! Olha o que somos Eu não sabia fazer skin Porque, tipo, a minha skin Era de bacon De bacon menina, sabe? Então, eu não tinha Tipo, não sabia fazer skin essas coisas Mas agora Agora eu tenho Robux Agora eu compro, né? Mas falando nisso Vamos comprar as minhas roupinhas No grupo Pra me ajudar, né? Tudo bom? Eu escutei essa facada bem pesada Eu acho que é porque O meu áudio aqui do Roblox Tá bem alto Mas, enfim, né? Ó, tem aqui Tem um monte de gente ainda, pelo visto Essas meninas Essas meninas aqui Mata, mata, mata Matei, beleza Agora eu vou fugir, né? Porque aquela menina ali Não sei se ela é o xerife Ai, 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 ai Ai, matei, beleza Eu acho que alguém me viu Mas, beleza, né? Fazer o quê? Ai, que susto! Ai, eu não vi que essa pessoa era o xerife Ai, que sustinho, gente Gente, eu vou vir por aqui Espero que a pessoa nem veja o meu efeito Matei, beleza Ai, gente, agora eu não faço ideia De onde tá a outra? Ó, a outra menina também Ah, mas ela tá meio lagada Então eu acho que não dá em nada, né? Nossa, tá muito lagada Coitada Nossa senhora Tá, eu vou dar uma olhadinha por aqui Mas eu acho que o pessoal que tá aqui Não, não, tipo Não tá aqui embaixo Tá lá pra cima Então eu vou lá pra cima Espero que ninguém desça pelos tubos de negócio e imagem Mas tranquilo Acho que não sei quem falta, gente Eu não tô usando o meu raio-x hoje E nem no vídeo anterior, se não me engano, é esse Ou o outro, não lembro Porque eu só tô programando os vídeos Então eu nem lembro de qual dia, sei lá Ou alguma coisa assim Mas eu, tipo Acho que eu tô usando o... Não tem ninguém aqui, obviamente Ah, a porta tá fechada Eita, preulo O menino pegou a arma Tá, tá, calma Ó, ó, ele tá indo pra lá Então eu vou vir pra cá também Mas eu vou ir meio que pulando Mas tranquilo Ai, gente, eu não sei onde ele tá Ai, ai, meu efeito acabou Putz, putz, meu efeito acabou Ah, socorro Socorro Ai, não, não, não Calma, calma Calma Caramba, carambolo O meu efeito não vai pegar tempo E eu tenho que ir lá matar ele Ó, ele tá bem ali Entendeu? Eu acho que ele não vai querer vir pra cá Porque, enfim, né Ó, equipei o fantasma E corre, Estela Senão você não vai ganhar, não Ó, ele tá aqui Ai, errei Putz, eu vou morrer Provavelmente eu vou morrer Mas eu vou tentar ir atrás dele, né É, agora Agora é missão suicida Ah, socorro Beleza Vou morrer Tranquilo O lag tá forte Ai, não, morri Caramba, carambola Ai, não Morri, não Ganhei Pelo menos A gente ganhou uma partida E feliz 2021 Pra se você tá assistindo em 2021 Ou em 2020 Mais um bom feliz 2021 Pra todo mundo Espero que esse ano seja melhor Em relação A Covid-19, né Porque eu acho que esse ano foi Pelo menos pra mim Foi bem próspero Em relação Aqui, sabe Porque eu não tinha canal Eu criei o canal esse ano E eu tive muita ajuda De todas as pessoas Que eu conheço Youtuber Eu amo ela Boa, Estela Ai, que bacon fofo Ai, também te amo Eu não sei se você falou te amo Mas tá, tá bom Também te amo, bacon Você é muito fofo, tá Eu gosto muito de bacon Eu já falei isso Eu já falei isso Em quase todo vídeo Mas beleza Mas é isso, gente Vamos continuar O nosso vídeo Porque esse vídeo É meio aleatório Só pra não Não ficar sem vídeo Mas enfim, né Não é pra só ficar sem vídeo É que eu não tenho Um tema Necessariamente Pra esse vídeo Porque É só desejando feliz 2021 E acabou E encontramos um bacon Ai, gente É sério Toda vez que eu tô jogando Murder Eita Eu escutei um monte de facada Toda vez que eu tô jogando Murder Eu encontro algum bacon Tudo bom, bacon? Deixa eu dançar com você, bacon Pera aí Cadê a minha dancinha? Ei, que fofura, gente Deixa eu dar uma rodadinha Acho que o bacon não vai dar uma rodadinha Mas se ele rodar Seria a coisa mais fofa desse mundo Tá Não vai rodar Mas beleza Podia rodar, né Ah, rodou Mentira, ele rodou Que fofo Ah Tô apaixonada Ah, não, mordei Morri Parabéns Parabéns Esse foi o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Feliz 2021 Feliz festas finais aí do ano Um beijo e Tchau 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 Tchau